Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanius McFarlane. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius McFarlane, porque nós temos que falar dele, cara. Spawn, sim, esse personagem que chegou para o Mortal Kombat 11 aí, que nós estamos esperando também um jogo solo dele há muito tempo. Nós já fizemos até um vídeo aqui no canal falando sobre todos os jogos do Skill Spawn apareceu e tudo, está aqui em cima do card aparecendo para vocês. E hoje, cara, nós vamos comentar sobre uma entrevista do Todd McFarlane aí para o comicbook.com, onde ele fala sobre a possibilidade de um jogo do Spawn vir aí para a nova geração, no caso, né, porque agora já está acabando essa recente que a gente está. E realmente é possível, galera, só que tem um porém, e a gente vai explicar para vocês daqui a pouquinho, o porquê que esse negócio pode ter um impedimento aí, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem esse tipo de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara, então já tive que poder ficar esperto e vem com a gente, porque esse likezinho é muito importante, poder impulsionar os nossos vídeos de inscrição para a gente chegar lá nos 50 mil inscritos e o sininho para receber todos os vídeos do canal, senão vocês não recebem, beleza, minha gente? Então, vamos lá, meu querido Alanius, fazendo uma pequena introdução aqui, cara, fazendo um retrospecto, na verdade. O Spawn, ele é um personagem que já apareceu em alguns jogos eletrônicos, como eu disse, a gente já fez um vídeo a respeito disso. Nós tivemos lá, Spawn, The Video Game, tivemos o Spawn, The Eternal, tivemos o Spawn, Armageddon, nós tivemos aí o Spawn aparecendo em filmes, ele agora apareceu no Mortal Kombat 11 também como personagem que jogava, o que foi muito foda. Então, assim, ele tem um certo nível de aproveitamento em outras mídias, o forte dele são os quadrinhos, a gente sabe muito bem disso, só que a gente sempre esperou, apesar desses jogos do Spawn aí, o primeiro mais chamar a nossa atenção do que os demais, vamos dizer assim, né? A gente sempre espera, cara, um jogo mais robusto do Spawn, no nível que eles fizeram, por exemplo, do Marvel vs. Spider-Man do PS4 agora que eles lançaram, entendeu? Imagina só um jogo naqueles modos, puta que pariu, mas seriam ali demais, cara. Só que aí, nessa entrevista daqui, ele foi perguntado pela galera do comicbook.com se a gente futuramente poderia ver um jogo do personagem aparecer no Alanius, e ele responde de uma forma, assim, positiva, mas com um grande porém aí, meu amigo. Essa condição, ela é um pouco complexa, né? Porque o que ele coloca ali como condição é que o filme novo do Spawn, que eles estão planejando, seja um grande sucesso. A gente viu o Spawn saindo no Mortal Kombat 11, e eu acho que isso daí é uma grande oportunidade, eu não sei se esperar o filme ia ser um negócio legal. A gente viu tantos jogos do Spawn, tem tanta gente que quer, cara, você falou do lance de um jogo no estilo do Marvel vs. Spider-Man, eu me perdi aqui, porque eu fiquei viajando e imaginando o jogo, sabe? Nossa, seria louco demais, mano. Cara, imagina uma parada Batman Arkham, assim, Marvel vs. Spider-Man. Nossa, eu consigo imaginar umas coisas muito loucas, cara, em cima disso. A gente sabe que o filme não tá indo a passos largos, né? A gente sabe que existe um filme, uma proposta de um filme e tudo mais, só que ele mesmo já falou que a coisa não tá saindo rápida naquele Q&A que fizeram há um tempo atrás. Eu não sei, o que você acha? É, então, ele comenta nessa entrevista aqui, e eu acho interessante até a visão do Todd McFarlane, que é o seguinte, ele sabe do potencial do personagem dele, ele sabe o quão o Spawn é famoso aí na comunidade, principalmente pra quem acompanha os quadrinhos, e quem acompanha outras mídias também, né, que também lê quadrinhos, eles querem o Spawn aparecendo em mais lugares, como já aconteceu nos videogames e aconteceu no cinema há muito tempo atrás também, né? Só que ele comenta aqui o seguinte, ele gostaria de fazer esse jogo no lugar certo e no tempo certo, porque, assim, ele pegar o Spawn agora e fazer um jogo pra ele, entendeu? Seria bacana pra gente, assim, que curte personagem? Seria. Mas ele não tem certeza se ele conseguiria alcançar o público necessário pra ele poder ter um grande boom de vendas. E caso eles tenham vendas favoráveis aí pro personagem, mas não o esperado pra uma empresa, pode ser que essa empresa que vai produzir o jogo aí junto com ele não queira fazer um 2, um 3, um 4, entendeu? Então por isso que ele fala nessa entrevista aqui que ele quer esperar o resultado do filme, porque a gente vai ter um filme do Spawn, a gente já sabe muito bem disso, entendeu? Não sabemos exatamente quando que vai ser lançado, mas a gente sabe que tem, então é caminhando aí, ó. Mas ele quer justamente esperar o filme do Spawn sair, porque se esse filme for um grande sucesso, cara, entrar aí nos cinemas e cair nas graças de todo mundo, não só o público nerd como a gente que curte o personagem, mas a galera em geral que curte cinema ali e também gosta de videogames, mas pode não conhecer o personagem tanto assim. Então pode ser um momento propício com esse boom que o personagem vai ter, o hype, pra ele poder aí sim pensar num jogo, entendeu? Uma outra observação interessante que ele fala nessa entrevista, cara, com relação até mesmo aos brinquedos dele. Ele fala que ele poderia simplesmente produzir um monte de brinquedo e mandar pras lojas aí pra poder vender, mas a rentabilidade dele poderia não ser tão alta quanto ele esperaria disso aí, entendeu? Então ele manda, sim, uma quantidade de brinquedos pra poder serem vendidos, né? Uma certa quantidade ali que pra ele vai gerar um lucro, mas não vai ter um prejuízo tão grande caso não saia também. Mas ele gosta de esperar as lojas despertarem o interesse nos produtos que ele tem ali, entendeu? Os brinquedos do Spawn, no caso aí. Quando há esse interesse é porque o hype tá lá em cima, é porque muita gente tá procurando o Spawn, tá procurando o personagem. Então eu acho que essa é uma estratégia até uma visão interessante que o Todd McFarlane tem, diferente de algumas empresas aí que desgastam a sua IP ou o seu personagem o máximo que der, tirando o leite de pedra igual maluco aí, mas nunca entregam um material primoroso, vamos dizer assim, entende? Igual, pegando o exemplo do Spider-Man aí, né? Nós tivemos diversos jogos do Homem-Aranha acontecendo nos videogames aí. Alguns muito bons, outros nem tanto. Aí eles tiveram uma grande lacuna, se eu não me engano, do último Spider-Man pra esse do PS4 que saiu, que a gente sempre fala aqui nos vídeos, né? Mas, olha só, esse último que eles fizeram, cara, eles acertaram muito em cheio, porque eles pegaram um pouco mais de tempo pra poder produzir ele aí, trabalharam no storytelling, trabalharam também no gameplay do Spider-Man ali pra gente poder circular na cidade de uma forma que seria extremamente divertido do início ao fim, que não ficaria enjoativo. E eu acho que eles fizeram a jogada certa, cara. Eles esperaram o momento pra poder fazer isso. E eu não lembro, vocês podem até me corrigir aí. Eu não sei se foi nesse mesmo ano, tá? Que chegou o Spider-Man into the Spider-Verse. É, então, galera, eu pesquisei aqui e, realmente, o Spider-Man PS4, o jogo, saiu em 7 de setembro de 2018. E o Into the Spider-Verse, né? Que é o Spider-Man no Aranha Verso aí, aquela animação muito foda lá com o Miles Morales, saiu no outro ano, só que em janeiro. Mas, nós já tínhamos já conhecimento desse filme, por conta de trailers, notícias e tudo mais, que ele estaria ali em produção. Então, foi um material que meio que casou com o outro, entendeu? Acabou que foi o jogo que gerou o hype pro filme daí. Então, eles acertaram muito em cheio e eu acho que se eles fizessem isso com o Spawn, Alanios, seria um acerto muito grande, entendeu? O que eu penso é o seguinte, eu fico meio com o pé atrás porque eu ainda tô descrente do filme. Apesar de já ter algumas coisas ali e tal, a gente não tem nada muito certo, assim, tipo, ó, vai ter o filme e vai começar a produção e tal. Não tem nada disso, né? Só tem as conversas. Por outro lado, eu fico bastante contente porque ele tá se mostrando bastante confiante nesse filme. Então, se ele tá se mostrando bastante confiante nesse filme, isso me dá mais convicção de que vai ter um filme e de que ele não vai fazer qualquer coisa nesse filme, entende? Ele quer que esse filme seja o cartão de visita pra muita gente conhecer o Spawn. Pensando nessa possibilidade, né, de que o filme realmente saia e de que seja um cartão de visita e tal, eu acredito que vai ser um trabalho legal e ele tá pensando direito. Mas, com base no que a gente não sabe sobre o filme, eu fico muito confuso, sabe? Porque a impressão é que a qualquer momento pode não ter mais filme, sabe? É, uma coisa que eu tenho certeza que eles não vão fazer nesse filme novo do Spawn é aquele malebojo esquisito daquele filme antigo, entende? Não, pelo amor de Jesus. Aquele treco magrelo, esquisito, horroroso. Agora tem tecnologia pra ficar bonito. É. É isso que eu ia falar. Tá certo que naquela época as coisas não eram tão avançadas igual hoje ao poder fazer um CGI bonitão. E apesar daquele filme ser bacana pra caramba, eu e o Alan, a gente curte ele. A gente sabe que ele não explora tanto assim o potencial do personagem. Mas eles já fizeram uma pequena animação que tem até no YouTube, se eu não me engano. Mostrando, cara, um videozinho do Spawn aparecendo pra uma criança, não lembro o negócio como é que é. Ah, é. É um vídeo feito por fã. E ficou foda pra caramba, mano. Então, se eles pegarem aquela ideia ali, entendeu? E fazer um negócio sombrio, né? Como o Spawn tem que ser mesmo. Explorando muito bem os personagens, inclusive os vilões dele que são muito bons também. Cara, eu acho que tem tudo pra ser um filmaço e eu fico muito empolgado pra poder saber disso aí, como é que vai ser, né? E eu acho que sim, se o filme for um grande sucesso, vai sair todo tipo de mídia que você esperar, meu filho. É, o jogo vai sair com certeza. Série de TV eu não duvido que eles possam fazer também pra poder explorar alguma outra linha da história do Spawn, alguma coisa do tipo assim. Mas o jeito é esperar, né, Alanis? É, quem tiver curioso, procura aí no YouTube Spawn The Recall. Isso, exato. É um bootleg, é um filminho de sete minutos ali. É muito legal. Não tem ação nem nada assim, mas é legal. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Exatamente, cara. E agora a gente passa a palavra aí pra você, aquele especulador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acharam dessas informações e dessa visão, né, cara, do Todd McFarlane aí de esperar o filme sair, ver como é que vai ser o sucesso dele, se vai gerar um hype bacana, pra daí ele pensar em um novo jogo do Spawn, entendeu? Vocês concordam com isso? Vocês acham que ele já devia tá pensando num jogo aí, fazendo parceria com alguma produtora de jogos bem bacana, pra poder levar esse personagem dele pra frente? A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, hein? Muito importante, não se esqueçam. O like impulsiona o nosso vídeo no YouTube. A inscrição, a gente chega lá nos 50 mil inscritos com a ajuda de vocês. E o sininho pra receber todos os vídeos do canal, se não o YouTube não manda, cara. Então vamos lá. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou seu dos molhados? Poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos lá. Tchau.